Olá pessoas lindas, tudo bem? Olha eu aqui de novo. E hoje vai ser o que meu? Quem eu sou, porque eu não desço. Quem eu sou. O nome do desafio é quem eu sou. Eu já tenho participação da cara, a Camila, vocês viram aí. Então, qual é a prenda? A prenda é a pimenta. E quem perder vai ter que comer uma pimenta que eu já estou aqui, né? Uma colher de sopa cheia de pimenta. Nossa, a maldade da Camila já está vendo, né? Vocês estão tão ligados no movimento. Tomara que ela perca. Então é isso, gente. A Camila vai botar aqui, né? Qual vai ser o meu personagem. Vai ser de personagem de desenho, né? Da Disney. Que tenha assistido. Por favor, que eu tenha assistido. Obrigada. Então é isso, Camila. Coloca. Não olha mais pra lá pra ver. Mas eu tenho que ir a perto da câmera pra dizer. Olha eu tomando velho. Tem quantas perguntas, né? Posso abrir? Três. Três. Que maravilha. Vai, olha uma pra outra. Tá. Eu pode abrir? Pode. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu como essa? Eu como essa? Ai, meu Deus. É uma princesa? Não. Ih. É um animal? Não. Última chance. É isso que eu estou pensando. Puxa, três chances é pouco. Cinco. Vai, cinco. Cinco. É... Não sei mais o que eu quero perguntar. É uma mulher? Não. Tá, eu não tô tenso. É. Camila, eu vou gravar isso, cara. É... Ele é mentiroso? Acho que sim. Acho que é mesmo. Não é, não é. Não? Não. Eu não posso falar o que ele é, porque senão vai ficar muito macaco. Normalmente, não. Gente, isso é famosa. Isso é famosa? Meu Deus, não é mulher. Vai lá, gente. Não é animal. Não é... Não é... Não é princesa. É uma sereia. Eu posso dar uma dica? É, gente. Dica é bom. Não, é uma dica. Ah, é, gente. Eu comprei dia hoje. É sereia. Tá, cinco, ó. Não, não é mulher. Agora tu pode dar... Tu já deu a dica que não é mulher. Vai. Não, ela é o que você falou. Já fez a dica. Então a minha dica é, não é sereia, mas é do mar. Essa dica é boa. É, ó. Nossa. Arrasou. Junta tudo, amiga. Ah, mas se eu vou... Se eu vou juntar e não vou, eu me lasquei. Olha como sou uma menina boazinha. Eu poderia olhar todo o espelho, mas eu tô bem aqui, ó. Ah, que fofo. Se você olhar pro lado, eu tô te vendo aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Mas eu nem sabia disso. Ah, não. Tá. Caraca, eu tinha mais uma dica, mas você ia saber de lavada. É só uma dica, gente. É só uma dica. Mais uma, então. Vai. Mais uma? É a última, vai. Tá, então são cinco chutes e duas dicas. Caraca, se você não acertar essa dica, dá pra usar a palavra-louça. Ah, o Bob Sonja? Ah, é. É ótimo. Você vai olhar pro espelho. Eu não vou olhar pro espelho. Hum, é homem? Não. Aham. É normal? Não. Não? É princesa? Não. É vilão? Não É vermelho, não Caraca, é a última Não é homem Não é princesa Não é vilão Não é animal É velho? Não Velha no caso Então já foi Vai, tem duas dicas agora Faz mágica Eu posso chutar e depois ela falar e eu tento outra Acho que pode É, porque tem duas dicas Por isso que é bom fazer uma nem É os quadrinhos mágicos Não Ah, tu dá mais uma dica É pequena Essa dica é boa Amiga, foca na dica É, foca na dica É o sininho É a dica E agora, foca na dica E agora vai ter que fazer de novo? Ninguém, todas as duas acertaram? Tinha a dica Chambora de cair Cabele Não deixe ela ficar em seu olho Cuidado, viu? Não que se ela ganhar Você que tem que comer a pimenta Vocês têm que pensar nisso também Vocês têm que ser estratégicos Não, não Seja ameca Seja ameca Vaca da caveira. É animal? É. Vixe Maria. Ai meu deus. É do mar? Não. A Thayna é toda fofinha. É sereia? Não. É cachorro? Não. É peixe? Não. Já. É animal? É animal. Não é peixe, não é cachorro, não é sereia e não é do mar. Assumbrou poucas opções agora. A dica. A primeira dica é que ele pergunta se já chegou a outra hora. Ai Ju, ficou muito fácil. Não, só ficou fácil porque a gente sabe quem é. Ah, é verdade. Não sei se aqui não é bicho. Borra, não sei o nome. Não sei o nome dele. Isso não serve? Oi? Se eu falar o bicho e tal e sem o nome não serve? É, se você falar o bicho você vai saber o nome. É? O bobo? É. Acho que ele achava que ele tinha outro nome. É do mar? Não. Acabou. Você fez 5? Não. Você fez 5? Você tem mais uma pergunta? Não. Você tem mais uma pergunta? Tem mais uma pergunta, duas dicas. É loura? Não. É um pouco acima do peso. Já sei quem é. Fala outra dica. Outra dica? É... É... É um pouco acima do peso. Cara, se eu errar eu vou me matar. Ah, e outra dica? É... Tem cabelo vermelho. É a Fiona. Gente. Vocês vão ter que fazer de novo. Aquelas duas vão tomar pimenta. Vamos fazer duas nós. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai... Vem pra cá. A gente vai ter que tomar pimenta junto com as meninas também que gravaram outro vídeo. Depois vocês vão lá no canal da Camila. Ver o vídeo dela e da Ká. Que também ficou muito legal. Então é isso gente. Tchau. 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 Tchau.